Bem-vindos a mais um Diário Semanal. Ó, eu tô no meio da minha turnê agora pelo interior de São Paulo, tem Ribeirão Preto. Hoje, dia 29, tem Mogi, tem também turnê pelo Sul, pelo Espírito Santo. Olha o link aí embaixo, tá? Vamos para a nossa primeira notícia curiosa. É, gente, agora a gente vai falar de uma história que viralizou essa semana. Uma influenciadora digital entrou em acordo com o companheiro e há um ano passou a manter relação com dois maridos na cidade de Fortaleza. Eu não sei se os maridos da influenciadora estão curtindo, mas com certeza estão compartilhando. Hoje em dia, gente, como ela conseguiu isso? Porque hoje em dia a maioria dos homens não quer nem relacionamento, ela conseguiu fazer um acordo para dois homens casarem com ela? Eu não sei nas redes sociais, na vida real ela é uma ótima influenciadora e empreendedora. Porque com dois maridos, ela disse que um terceiro marido seria bem-vindo. Essa mulher não tem relacionamento, sei lá, abre franquias. O bom de ter dois maridos é que um pode ajudar o outro e quem sabe eles encontrem o ponto G. Não é verdade, gente? É difícil. O Trisal, que é uma palavra maluca, não tem em português, mas a gente inventou. O Trisal tem quatro crianças, sendo as duas mais novas de cada um dos homens com a mulher. Então, peraí, são quatro filhos, três pais, dois enteados, uma mãe. Não dá nem para explicar com o sobrenome, precisa de um powerpoint. Quatro filhos com os dois. Para você ver, Jesus multiplicava pães, ela multiplica pais. Eu disse pais. Aliás, eu escrevi pais nessa notícia. O corretor trocou pais por outra coisa. Eu olhei e pensei, isso também. Entre as vantagens de ter dois maridos, Larissa, que é conhecida como Larry Ingrid, diz que são duas pessoas para lavar a louça e arrumar a casa para ela. Para os maridos está muito bom também. Por que, Bruno? Porque aí sempre um consegue dar atenção para a mulher? Não, porque cada um encontrou uma pessoa a mais para jogar FIFA. Está bom para todo mundo. Ela comentou que teve melhorias até na saúde mental. Não tenho mais tempo para depressão. São dois maridos. Se continuar assim, psiquiatras já já vão substituir o tratamento com fluoxetina para duas toalhas molhadas em cima da cama e um pouquinho de urina na tampa da privada de hora em hora. Eu sou o Bruno Morto e vamos começar o Diário Semanal de hoje. Destaque de hoje. Destaque de hoje. Televisão. A Rede Globo essa semana realizou uma das maiores demissões da história da empresa, principalmente no jornalismo. Mas a gente nem sabe quem é porque o jornalismo foi demitido e nós não temos a notícia. As demissões de grandes nomes, elas não apenas começaram por Kleber Machado e Fernanda Gentil, elas também levaram o nome deles. Foi um Machado nada gentil. Porque mandaram embora diretores de rede, sabe? Rede tipo Minas Gerais, Recife, repórteres conhecidos como Fábio Turci, Zelda Melo, Marcelo Canelas, Fábio William, Eduardo Tchau. Então, nesse caso até demorou, né? Eduardo Tchau, demoraram 20 anos para fazer essa piada, hein? Teve até boatos. Teve gente que não foi demitida e foram boatos, tá? Heraldo Pereira, Rodrigo Bocardi e a Ilse Scamparini não foram demitidos. A Ilse Scamparini não foi demitida. Só subiu no telhado. São mais de 40 nomes demitidos. Eu fui demitido e eu nem trabalho lá. É tanto nome para a gente escolher quais a gente vai falar para vocês, que eu vou falar, eu estou mais cansado do que o RH da Globo. Porque quem gosta de coisa bíblica é a RECOM, mas a Globo é que está fazendo o êxodo. Parece que até a equipe do Conversa Com Bial foi demitida. Ninguém sabe porque ninguém assiste aquilo. Eles continuam de trabalhar, não faz diferença. A Globo mandou tanta gente embora que está pensando em comprar a Cato. O encontro agora vai ser na fila do Seguro Desemprego. Eles estão chegando lá e falando, Eita, mais você? O Pequenas Empresas Grandes Negócios vai mudar de nome para Pequenas Empresas. Seu próximo negócio fica a dica. Demissão está vindo aí. Aprenda a fazer bolo de pote. Nesse domingo, nove da manhã. Vamos trocar o The Voice Brasil pelo Demite Brasil. O Hora 1 vai virar fora mais um. O Bom Dia Brasil vai virar... Bom dia o quê? Está louco? Bom dia Brasil para o Auxílio Brasil. Mas é muito inteligente da Globo. Fala para vocês. Eles contrataram pessoas muito inteligentes para os Globos, tá? Demite um monte de gente e aumenta o dia esse da sessão da tarde com um monte de desempregado em casa. A Globo está demitindo tanta gente que os atores atualizaram a piada, o meme. Agora é morreu ou está no LinkedIn? O Diário Semanal investiu e a gente conseguiu trazer o mais importante comentarista econômico dos últimos anos. E você em casa está pensando, o quê? A Natuza Nery? Eles trouxeram a... A... É... Líria Bitfib. Eu queria que vocês recebessem o Jorginho Bit Tênis. Fala, galera. E aí, Bruninho? Como você está? Vem com raquete. Ah, meu. Eu saí do beat agora. Estou suado. Agora estou tranquilo, meu. Cara, aqui a apresentação fala, galera. Está com o Feng Shui amarrado e dá uma liberada. Dá uma liberada aí. É isso. Cara, o cara viajou. Sabe o que está falando, entendeu? Pelo amor de Deus. Cara, energia positiva sempre, né, Bruninho? Ah, poxa vida. Cara, que naipe você está aí, meu. Obrigado. Putz, está na minha paleta de cores. Que naipe. Eu adoro, eu adoro. Azul, que bom. Que prazer estar aqui com você. Você está bem também. Estou ótimo, sempre ótimo. Você sabe que a gente tentou te trazer há um tempão. Está tentando te trazer, negociando, pagar seu salário altíssimo. Você está sempre viajando, né? Viajando demais. Ah, meu. Eu viajo muito mesmo, cara. Eu estou igual a Fórmula 1, né? Cada semana é um país diferente, cara. Às vezes na Band, às vezes eu vou para a Globo, mas o mundo é assim mesmo, né, cara? Não tem jeito, cara. Às vezes Galvão, às vezes Bruno. Às vezes é um Cléber Machado, né? É, também acontece. Acontece muito. O Machas é mesmo parceiraço, cara. Cléber Machado? Está estourando uma champa o Cléberinho, né, cara? Por quê? Ah, cara, agora pegou a rescisão da Globo. Está soltando fogos lá, não sei o quê. Ah, meu, o Pebe aposentou, né? O Cabo está soltão. É dinheirão. Deve estar jogando beat agora. Você acha que ele está feliz agora com a rescisão dele? Cara, numa boa, Bruninho, você não está feliz? Se o beat não venceu ali, né? Quantos anos de Globo, menzinho? Numa boa, cara. Sei lá, 35. Agora, sei lá quantos anos o Cléber Machado estava na Globo. 35, mais ou menos. Por onde é que você está? Onde é que você estava viajando, Jorginho? Cara, eu vou muito para Maldivas, Andorra, cara. Tem vários lugares que eu piro assim, cara. Porque cada hora tem um negócio, você não tem noção, cara. Porque tem hora que vai tipo assim, ah, pega a balada do beat e tal, está todo mundo indo para Maldivas, vamos para Maldivas. Aí vamos para, sei lá, Dubai, aí pega Dubai, vai todo para Dubai. Agora, meu, agora para o Raíso dos Herdeiros. Onde? Malta. Malta? Malta, me pega muito. Eu não sei nem onde é Malta. Não, cara, muito legal, cara. Eu vou na sorveteria, eles falam que é um sorvete maltado, é o máximo que eu chego, eu não sei, onde é Malta? Meu Deus do céu, então eu vou tirar para o Eurotrip, cara, é perto de Palermo. Então é uma ilha. Palermo? Palermo. A gente tem vários aqui. Ó, o Rodrigo Bezerra está aqui, Thiago do Bem está aqui, tem... Cara, esses caras são... É perto de onde? Deixa eu saber. Meu, Malta é um pico onde tem um puta de um rolê, então tem aquela, sei lá, Popeye Village. Popeye Village? Popeye Village, um puta pico, a galera está fazendo lá, então a galera, meu, estoura a chamba, vai lá de arte, aquela coisa toda. Mas eu tenho muito ido para... Cara, que lugar é esse? Vocês não têm noção, cara. Conheci esses dias, Osasco. Que legal! Você aprendeu a língua para ir lá também? Meu irmão, é difícil, hein? É um idioma à parte, né? É, o Dialects. É um filho, os caras têm lá, meu. Comi até um dogão lá. Ai, comeu? Você não conhece o Dogão de Oz? Famosíssimo. Famosíssimo, querido. Mais gostoso, é. Não, uma delícia, sério, cara. Para mim, meu... O Dialects já comeu de tudo, né? Cara, comi, meu. Ainda mais de Palermo, Marantini. Você mexe comigo muito, 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 cara. Então, assim, não deve ter sido fácil para você chegar aqui no Bixiga, né? Cara, eu não conhecia. O Bixiga eu não conhecia. Não, eu estou ali na Faria, com a JK, né? O Condado. No máximo que eu vou é na Península, né? Você sabe como é que é? Rio de Janeiro, eu adoro. Você dá um tchauzinho para o advogado Paloma da Berrinha, às vezes? Eu adoro, adoro. Que ele está lá no último andar. O cara é muito, meu, naipa, meu. Vocês vão no mesmo cabeleireiro, ele falou, não? Tem essa pegada, não tem? O cara é muito gringo, sério, meu. Você acredita aqui, meu? Mas foi difícil chegar aqui, então? Meu, não é fácil, puta pico, para chegar aqui. Meu GPS até derrubou aqui, porque tem umas ruas aqui. Não entendo, né, meu? São Paulo está parada. Mas, cara, sério, consegui entrar a René Guade. Eu queria colocar a René Guade aqui dentro, a René, meu. Não, mas aí não dá. Meu, porque é o segundo andar. Podia ter tirado, né, cara? O seu jipe não entrou. Meu, é porque... Como é que você fez? Meu, você não tem noção, cara. Para mim é muito difícil, porque é alugar um patinete. Não, peguei o patinete do Marquinhos, cara. Me aluguei o patinete legal, cara. Mas o Marquinhos não tem patinete para alugar. Não, eu vim no colo, sei lá. Cheguei aqui, cara. Numa boa, para entrar aqui foi, meu, nunca tinha andado tanto. Te falei isso que eu andei tanto, foi na barriga da minha mãe, sério. Foi uma alegria estar aqui, cara. Mas muito bom, cara. Mas obrigado, que bom que você fez esse esforço, né? Meu Deus, cara. É, é muita... Olha, eu trouxe você aqui, como eu falei, né? Um comentarista econômico. As pessoas assistem esse programa para se informar, para saber como lidar com o mu... Tá bom aí, vocês estão vendo? Meu, que buquê, cara. Aqui no Bexiga tem as melhores cervejas. Campari. É isso. Ninguém vai me forçar a tomar uma breja, né? Não, não. Olha. Uma campas. Eu estou vendo que é vermelho, mas não tenho ideia do que seja. Mas eu trouxe você aqui porque, assim, as pessoas assistem o Diário Semanal para se informar. Essa plateia aqui, por exemplo, elas não entendem de economia e investimento. O que é que você poderia aconselhar para que quem está assistindo ao vivo aqui e no YouTube e no Facebook consiga juntar o primeiro milhão? Não, eu entendo, cara. Numa boa, é super difícil, cara. Exige mudança de mindset. Você tem que, meu... Tem que ter foco, determinação, dedicação. Sabe como é que é? E você tem tudo isso? Não, eu sou herdeiro. O Bit venceu, né, meu? Você está de boas, então? É, cara. Lancei a moeda do Bittenista, né? Qual que é a moeda do Bittenista? O Bitcoin. Estou trazendo para o Brasil. Sabe como é que é. Mas, assim, vamos para a pergunta objetiva. Quanto uma pessoa precisa ter para ter um milhão depois de um ano? Tem que ter dois milhões, né? Tem que ter duas milhas. Mas, peraí, eu não entendi. Você é um economista, então você me explica. Como é que a pessoa começa com dois milhões para terminar com um? Cara, você sabe, né? Você me conhece, cara. Então é muito pinu no ar. Tem aquele coisa... Meu, você tem que estar em Versalhes. Você tem que estar... Meu, é uma pesada de... Milão, né? Milão, que é... É caro? É, cara. Ó, assim, vocês não viram o meu sapato. Não dá para ver aqui, cara. Você compra sapato em Milão? Na verdade, eu tenho um Taylor, né? Um cara que faz para mim e tal. É até barato. O cara é a passagem, né? É muito gringo, cara. Essa é a melhor dica do mundo. É barato. O cara é a passagem. Não, tem que pegar uma first class. Depois vai embora, cara. Você pega uma first class. Pega aquele pinos no ar, o pinogrid. Não tem um pinogrid aqui, cara? Como é que falou? Eu falo disso, eu fico com a garota boca. Eu não tenho pinogrid, o Bezerra? Bezerra e o... Palmas para o Rodrigo Bezerra e para o Marquinhos Ribeiro. Estão aqui na plateia hoje. Vem uma pessoa desse nível. Aí os gerentes aqui do Bexiga, o pessoal da criação da direção artística do Bexiga. Como é que está aqui? Não tem um pinogrid? Nossa, é o Richard Guia brasileiro. O Bezerra fez uma cara que ele não entendeu aí a pergunta, para você ter uma ideia. O Bezerra é de Osasco. Ah, é de Osasco. É de Osasco. Você fala no idioma dele? Quer perguntar para ele no idioma dele? Cara... Osasco em Tupi-Guarani é faça a carteira. Cara, já tomei um assalto aqui esses dias, eu não quero mais. Obrigado, não vou mais para Osasco. Meu, que pico, cara, numa boa. Mundo mágico de Osasco. Mas assim, você então tem um recado final para dar para as pessoas que estão assistindo a gente? No Instagram, para elas compartilharem? Cara, tenho, lógico, né? Vamos fazer aqui que nem no Instagram, né? For you. For you. Faça para a pessoa, então. Olha para cá, galera. Apesar de tudo. Tem que ser você. Seja você, cara. Tem que ter aquela pegada. Até porque também você não pode ser eu, né? Eu sou eu, não sei como é que é. Jorginho, o beat inteiro, senhoras e senhores. Saúde, galera. Acompanhe o Jorginho lá no O Falso Carvalho. Na verdade, seu amigo posta seus vídeos, né? Ele te filma e posta. Ele filma tudo, cara. Eu tenho pouco trabalho. Eu só falo e ele vai lá, faz tudo. Então, obrigado, Jorginho. Até a próxima. Valeu, volta. Que isso. Para mim, é um prazer. Lógico que eu volto. Galera, maravilhosa. Caramba, o beat venceu aqui, hein, menzinho? É hora de um giro de notícias do Diário Semanal. Em Nova York, um juiz abriu uma conta no OnlyFans. Eu li e achei que era o Sérgio Moro. Ué, o Lula não falou que queria p*** ele? Então, ele já podia gravar e ir monetizando. Mas não, foi um juiz que, quando descobriram que tinha OnlyFans, ele foi demitido. E você sabe por que ele foi demitido? Porque mitido ele já tinha sido. Eu não me orgulho dessa piada. Eu só fiz. Tá até explicado o sucesso desse juiz no site. Às vezes, as pessoas assinavam o OnlyFans dele só pra descobrir de qual var ele era. Era uma prestação de serviço. Agora, só eu consigo imaginar a cena do juiz gostosão falando Culpado pode algemar o réu. E o réu falando, mas ao invés do policial, não pode o senhor me algemar? Não? Ninguém imagina? Só eu? Tá bom. Na descrição do perfil dele no OnlyFans, dizia Profissional durante o dia, muito pouco profissional à noite. Sempre sacana. Agora, imagina você ser condenado por esse juiz e falar Gente, por que você perdeu aquele processo pra aquele juiz? Uai, aquele juiz lá é sempre sacana. Muito pouco profissional. Acho que ele me julgou à noite. Eu acho um absurdo você ter uma... Gente, sério, vamos conversar aqui. De verdade. Reflete sobre esse caso. Um juiz no OnlyFans. Eu acho um absurdo você ter uma carreira estável, promissora. Não, de verdade, dinheiro bom, honesto. E trocar isso por ser juiz? A apresentadora Fernanda Gentil afirmou que nunca tinha se relacionado com uma mulher antes e que precisou pesquisar como faz amor com outra mulher no YouTube. Sério? No YouTube? Com tanto site especializado, grupo de WhatsApp por aí, você foi pesquisar... A band voltou com o Cine Priveto e foi pesquisar no YouTube. Você digitou o quê? As melhores de Ana Carolina Acústico? Entrevista no podcast PodDela, Gentil disse que quando se apaixonou pela sua esposa, ficou na dúvida. E agora, por onde começa? É muito simples, Fernanda. É só você ver o que um homem faz e fazer exatamente o contrário. A gente está brincando aqui, mas é porque a gente admira muito a Fernanda Gentil e entende essa confusão que ela passou. Inclusive, a gente apoia você que quer dar esse primeiro passo e aprender como deveria se relacionar com uma mulher. Então fica aqui a nossa recomendação para você. Aprenda a se relacionar com as mulheres que ouviram lésbicas e diretores de comédia da Rede Globo. A ex-apresentadora comentou que precisou estudar e fazer o dever de casa porque ela é uma pessoa esforçada. Então está explicado. Não era o Zig Zag Arena, que era um programa ruim. É que não tinha um clítoris para ela se dedicar mais. Nossa! Demorou um pouquinho, mas veio! Dizem caso. Segundo a revista Forbes, Luciano Hang caiu mais de 300 posições no ranking de pessoas mais ricas do mundo. O drama do véio da van perdeu tudo e agora vai morar de aluguel. É por isso que toda van tem uma estátua da liberdade. É para fazer um puxadinho nele e morar embaixo. Antes de zoar um véio da van, a gente tem que ter empatia, claro, e perceber que ele perdeu o funcionário mais importante dele. O presidente Bolsonaro. Tossiram na hora, não tem piada que sobreviva. Luciano Hang continua entre as mil pessoas mais ricas do mundo. E isso é muito dinheiro para, ainda assim, se vestir tão mal. Porque parece que ele aluga os ternos dele em uma loja de fantasia para animação de festa de criança. O drama que eu queria para mim, falando sério, o drama que eu queria para mim, queda na lista entre os mais ricos do mundo. O drama que eu vivo, queda de cabelo. E o véio da van está tipo, eu estou vivendo os dois, cara. Educação. O governo está propondo revogar a reforma do ensino médio. Eu acho ótimo. É por isso que o Brasil está assim. Chega de ensino médio. Tem que ser ensino? Ótimo. Não vamos mais escondentar com o médio. E agora, Luciano Huck. É quem é que está criticando. O Luciano Huck está criticando a possível reforma do ensino médio. Porque ninguém entende mais de educação do que o cara que ensinou o Brasil a soletrar, a nadar e agora ensina a dançar também. Eu até consigo entender as críticas do Luciano, né? Porque se ele fosse presidente, não ia ter o Enem. Ia ter a prova de corrida com saco de batata. Equilibrar uma garrafa na cabeça, entendeu? Agora, a gente não pode negar que com o Luciano Huck presidente, nosso país vai se tornar número um no ranking de soletração. Soletragem. Soletrança. Eu tenho quase certeza que eu falei essa palavra errada. Não sei falar. Não sei soletrar ela. E o que ele entende de educação pública? O que o Luciano Huck entende de educação pública? É a mesma coisa que eu vi o primo rico falando que dá pra ficar rico vendendo água no sinal. Último assunto pra gente ir embora. Eu tava essa semana, fui fazer compra, né? E aí, agora, quando você tá com pressa, os mercados, eu não sei se onde você mora tem, tem um computadorzinho pra acelerar. É o autoatendimento. Já viram? O check-out express do mercado. Aí você vai lá, né? E é o sonho de toda criança, brincar de fazer pi, 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 apitar. E aí você passa suas compras, né? É muito mais rápido. E você vai embora. Mas vocês não perceberam que a gente tá trabalhando pro Carrefour, não? Já pararam pra pensar que o S tá ganhando dinheiro às suas custas? Eu acho um absurdo isso, gente. Assim, a minha criança se diverte? Se diverte. Que antigamente, isso é da época que você vendia um caixinho eletrônico com uns produtinhos de plástico. Ficava apitando, pi, pi, pi. E a brincadeira mais chata do mundo. Levava uma hora pra arrumar aquilo, fazia pi, 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 e acabava. 25 segundos. Brincadeira chatona. A gente queria ter. Aí chegava lá, fazia pi, pi, pi. E o cara falava, pois não, 10 reais. Tá aqui, acabou a brincadeira. Que brincadeira chata? Coisa horrível. Aí agora tu vai lá, tu trabalha pro mercado. Gente, eu acho que tinha que fazer pi, pi, pi. E você ganhar um dinheiro, entendeu? Fala assim, não, você trabalhou, 10 reais de desconto. Cadê minhas férias? Acho horrível. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu nunca consigo passar meus códigos de barra. Nunca consigo. Fica aparecendo um pega-pega, eu fico assim. Aí você precisa passar de lado, claro que não é de lado, você entra enxugar. Porque a moça já tem uns truques, né? Ela faz um jeitinho lá. E ela fala, pera, só uma tantinha, senhor. Isso, tem que digitar, querido. Não sei nem onde eu aperto aqueles botões. Não. Aí eu decidi, eu roubo sempre uma melancia. Porque é meu pagamento. Meu pagamento, entendeu? É a cabeça do outro, sou pago em melancias agora. Seja sócio desse canal, ajude o Diário Semanal a existir por R$ 7,90 por mês. Tem vários brindes, tem meu livro, Sócios Ganham Livro. Tem fofocas no Grupo Secreto dos Sócios. E você ganha ingresso pra assistir todos os shows de graça. Hoje eu tô em Ribeirão Preto, dia 29 eu tô em Mogi. Tem a turnê pelo Sul, que é Porto Alegre, Floripa. Porto Alegre, Floripa, Curitiba, com Milhão de Anos e Uma Hora. Tem ingresso. E stand-up também, que é Floripa, Itajaí e vários outros lugares. Eu esqueci o nome, mas tá no link aí embaixo. Toda quinta no Bixiga Comédia Club e às sextas fazendo improviso lá no Clube do Minhoca. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo até aqui. Se inscrevam no canal. Valeu, tchau. Aqui é Michel Bolsonaro essa semana. Eu não apresento só o Diário Semanal e participo dos melhores humorísticos da TV. Eu também posso apresentar o evento da sua empresa. Era live, agora é gravado. A minha vida é essa agora. Eu faço show online. Estou gostando muito. E Bruno é um show à parte. Vamos lá. Rapaz, você é o cara, né? Aperta de novo e quebrou. Estou acompanhando fora aqui. Parabéns pelo seu rosto. Tá muito descontraído. Exatamente, Bruno. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Você coloca o nível do evento mais assim. Você realmente é especial, né? E é bom ter alguém famoso com a gente. A gente fica mais feliz. Como é o sucesso, Fábio? Uma pergunta que você nunca respondeu. Como é o sucesso? Acaba rápido. Entre em contato pelo e-mail, pelo link ou brunomota.com.br Barra contrate. Maravilhoso. Você é ótimo mesmo. Obrigado. Verdade. É ele, Bruno. É o Bruno. Chamar o Bruno Mota. Mota! O roteirista e humorista Bruno Mota. Bruno Mota, vem pra cá. Bruno Mota! Aplausos. Aplausos. Aplausos.